Ai caralhos... Pô níveis de baixa de água que o moador contesta merda... Sou tão bonito... Ai caralho... Vou ler que eu não consegui nem fixe... Opa... 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 Foda-se... Onde é que comeu-se? Vou optar ai a de gatos... Portanto... Oh guerrilas... Gatos guerrilas... Isto deve ser de certeza... Opa... 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 Ai... 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 Vá bom... Vá que... Isto é corte... Quando chegar ao segundo é que vai ser muito louco... CHupe-lhes... Chupames... Chupames... Chupame-nos... Ele não quer me dar aqui uma vida a isto, não? Vou assim para baixo? Não. Ok. É sério que isto também tinha que aparecer. E aí não se posso mexer muito aqui senão... Levo-o ao Bordemar para o outro lado qualquer. Vá lá meu, nem puxa senão este termo era só um mundo. Calma, quando eu parto do vidro, senão o modesto é tão melhor. Porquê que eu tenho que levar a impressão para ver para o vídeo bem errado? Calma. Acho que já... Não, 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 ainda não. Anda-se, pode lá meu, foda-se. Filha da puta. A sorte é que existem contín... não é contín... Eu passo-vos nesta merda. E lá se foi o meu último contínio nesta merda de jogo. A segunda parte não é pior que é esta merda. Eu tenho muito a lembrar de coisas. Bora. Avançar. Ah, foda-se. A gente tem que ter que levar. Mó, cã, galera, não tá caro. Foi! Foda-se. Foda-se. O que é isso? 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 Agora é que resultam! Vá lá jim! Só estou com deficiado para pegar nestas merdas. Estamos a 100% mas... Agora é só os submarinos. Está difícil estacionar o Ixh? Vamos lá. Muito não te contra. Isso. Com calma. Com toda a calma da terra. Não é muito fast. Isto não é Sonic. Isto é o Jim. Senhor Jim. É, mas é isso. É... O que é isso? É, não é? Isso. 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 Ok. Muito bom. NÃO! Calma. Os gás tem que ter cuidado que o vidro não é feito... O que é que é feito? Vamos lá. Não, 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 não. Diz quem fabricou este vidro? O vidro é bem fraco, as pedras são bem fortes. Boa. Isso, garoto. Moá! Vou ganhar agora! Vou tomar coça de sempre. O peixe do caralho! Não tem-te mais nem aqui uma vez mais perto que eu. E agora vou mudar o seguinte nível que eu mais adoro. Ao contrário de duas vezes é que este nível aparece. Já vou-me para aí mais três. I'm a Rocket Man. Não, não quero empreender este gajo. É isso! Não tem-me! Não tem-me! Não tem-me! Não tem-me! Não tem-me! É isso... Vá daqui, palhaço! Arrgh! Ora! Muito bom! Muito bom! Não! Não! Chupa-me-s! Chupa-me-s! Exatamente! Fica lá atrás! O que é? E o control está só a desligar a força toda! Deixa de ser chato, meu! E fica aí, motherfucker!